Salve, salve galera, gente de motos, e aí cê galera, ó, mais uma motinha aqui, o cliente pegou, trocaram aí, pra poder bater, é, pra moda desenvolver mais aí, trocaram o comando da moto aí, e olha o barulho que ficou na moto aqui agora. 12 reguladas, Nicolás! Tem que ir lá para frente! Nicolás! Vai até a casa da moto!